Acaba de ser confirmado, a filha de Juliano Casarré, nosso eterno Alcides. Internada praticamente desde que nasceu e já tendo passado por três cirurgias, a filha de Juliano Casarré vai passar por traqueostomia. Maria Guilhermina, filha do ator e Letícia Casarré, nasceu com anomalia rara no coração e fará mais um procedimento nesta quinta-feira, dia 20, em São Paulo. Maria Guilhermina completa quatro meses na sexta, dia 21. Letícia Casarré, mulher de Juliano Casarré, revelou em um post no Instagram, nesta quarta-feira, dia 19, que a filha caçula do casal, Maria Guilhermina, passará por uma traqueostomia nesta quinta-feira, dia 20, em São Paulo. O procedimento cirúrgico consiste em fazer uma abertura na parede da traqueia a fim de facilitar a entrada de oxigênio quando o ar está obstruído. A menina nasceu com um problema raro no coração, a anomalia de Einstein, e já passou por várias cirurgias. Ela teve uma rápida alta, mas logo voltou ao Hospital da Beneficência Portuguesa. Maria Guilhermina, de Guadalupe, posso dizer sem medo de exagerar que você tem um coraçãozinho mais amado desse Brasil. Quanta gente reza todos os dias pedindo a Deus pela sua vida. É fornidável ver, de perto, tanta gente olhando para o céu por sua causa. A verdadeira comunhão dos santos se move para você e por você. Menininha dos olhos de Deus, como bem disse uma amiguinha paciente aqui da UTI, escreveu Letícia. Ela afirmou ter certeza de que o procedimento será bem-sucedido. Amanhã será um dia de novos desafios. Nossa pequena vai passar por uma traqueostomia. Mas tenho certeza de que vai vencer, como fez até hoje. Obrigada, amigos e amigas, pelas orações. Peço que continuem firmes pedindo não só por ela, mas por todas as crianças que precisam recuperar a saúde. Pediu. Como diriam os santos, rezai e fazei rezar. Beijo grande da família Casarré. Finalizou Letícia. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti